Olá, hoje eu recebo uma das maiores surpresas da música sertaneja. Quem ouve cantando e conhece as letras que ela fez, imagina que seja uma mulher muito madura. Eu encontrei uma menina hoje, estou falando da Marília Mendonça. Muito bem! Que bom te receber, Marília! Prazer, tudo bem. Achei alguém pra falar mais grave que eu. Bom te receber, viu? Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com você hoje. Contar umas modas aí com você e contar as histórias. Gente que agradece você ter aceitado vir falar com a gente. Tem muitos fãs, todo mundo começou a pedir, chama Marília, chama Marília. E você já está acostumando com essa história de chama Marília, tão pouco tempo que você está? Começou novinha, né? E continua novinha. Acostumar, acostumar é complicado. Acho que a gente nunca acostuma, vou falar a verdade. Eu conversei com outros amigos meus, assim, que já estão há mais tempo na estrada. Eu sempre pergunto. Acostumo. Um dia você vai acordar assim e falar, não, que legal. Eu sou, nossa, pessoal, vem atrás de mim e não dá. Não entra na cabeça, não entra na cabeça. É sempre uma surpresa diferente do fã clube que surge, é uma surpresa diferente, seguidor. Graças a Deus está crescendo bastante. É surpresa, sempre. Você está feliz com o que você está conquistando? Muito feliz, era isso que eu queria. Não te assustou? Assusta, eu imagino. Bastante. Assusta bastante. Porque querendo ou não, eu tenho uma maturidade porque eu comecei muito cedo. Mas querendo ou não, os meus 20 anos, assim, às vezes eles sempre voltam à tona, sabe? Então é muita responsabilidade. Acontece muito isso quando o artista tem muito talento, ele já vem pronto. Acontece que fica maduro profissionalmente, mas o lado pessoal continua ainda, assim, tá bem menina. Eu sou menina demais. Eu fico sentada. Às vezes eu sento no restaurante, vejo a galera saindo por cima. Me dá uma saudade esses dias, eu fui visitar uma escola, que eu falei até para a produtora que eu falei ali, que eu estou com saudade demais de escola. De estudar? Não vai dar não. De estudar não. De escola. De escola. De escola. De escola. Por que, hein? Que assim, o artista não gosta muito desse negócio. O que acontece? Não, não é isso. Você lê bastante, né? Você escreve, você vai ler bastante. Eu leio bastante. O negócio era matemática, só. Esse sério, isso? Muito ruim. Acho que a maior nota que eu já tirei em matemática deve ter sido um sim. Olha só. É nóis, então. Beijo. Beijo. Um abraço caloroso. Física, química, dói esse negócio. Marília, quais são as suas lembranças, assim, se você for procurar, da sua infância mesmo, as suas primeiras lembranças da música na sua vida? Quem te apresentou a música? Eu comecei a cantar na igreja. Comecei a cantar na igreja, playbackzinho, programas, igreja, e... Às vezes eu ficava muito nervosa, muito porque, assim... Eu ainda sou tímida, mas eu era muito mais. A gente percebe. Eu nem conversava. E aí minha mãe me incentivou. Uma vez minha mãe me ouviu cantar no banheiro e me incentivou. Aí... Não, pega e tal. E todo mundo cantava. Todas as minhas amiguinhas, assim... Era ruim pra caralho. Não pode, né? Aqui pra... Pronto. Era muito ruim aí. E eu falava, meu Deus, eu vou lá cantar. Beleza. E quando eu chegava lá na frente, eu olhava. Teve uma vez que eu esqueci a letra todinha do hino que eu ia cantar. Eu falei, mãe... No microfone eu falei, mãe... E comecei a chorar. Eu tinha... Acho que eu tinha uns 11 anos nessa época, assim. E ela foi lá e foi cantar comigo. Me abraçou. E a igreja toda começou a chorar. Mas aí começou na igreja, meu avô me colocou pra tocar violão, se eu fosse tocar na igreja dele. Aí eu falei que ia, né? Você era o combinado. Era o combinado. Aí saí do inglês, falei, mãe, você vai do inglês, agora eu vou aprender a tocar violão. Eu vou tocar na igreja do meu avô, tá? Eu não fui tocar na igreja do meu avô, né? Ele me tirou da aula. Fez o combinado. E aí eu comecei a tocar a música sertaneja, depois de uma praga que jogaram em... É mesmo? Olha a sua história. Eu já tava tocando debaixo da árvore lá de casa, onde eu morava. E aí... Pega, pega mesmo. Mas assim, muito obrigada pela praga. Gostei demais. Eu não gostava de sertanejo de jeito nenhum. Adolescente, né? O que eu escutava? Escutava NXS, Fresno, essas coisas. O que seus pais ouviam perto de você? Meu pai era samba e minha mãe sempre gostou do rock nacional, aquele love metal e tal. Nada a ver. Mas nada a ver com sertanejo. Conta da praga. E aí eu tava tocando uma música, era do ano X0, ainda eu lembro a música do ano X0. E aí o cara chegou e falou assim, deixa eu te perguntar. Você nunca pensou em cantar música sertanejo, não? E o adolescente rebelde assim, aaaaaaah! Sertanejo de corno? Não vou agotar isso nunca! Tá doido? Não! Sem... Sem... Aí ele foi e falou assim, mas vai dar certo, eu queria formar uma dupla com você e tal. Você canta muito, eu tenho uns contatos e tal. Eu falei, não, não precisa não. Eu não gosto de sertanejo não, se você quiser cantar outra coisa, quem sabe. Aí ele falou assim, então eu vou fazer o seguinte, vou te jogar uma praga falando desse jeito. Foi incrível. Um dia você vai, você não vai só cantar sertanejo. Você vai compor sertanejo daqueles mais sofridos que tem. Exatamente desses aí que você tá falando de corno, entendeu? De jeitinho que você faz dois em rádio. Só espera, depois que você levar um chifre. Depois que você levar um chifre, o primeiro chifre da sua vida, você só espera. Você vai fazer. Você tomou um chifre na vida? Nossa senhora! Todo mundo já tomou. Se você fala que não, você não sabe ainda, você não descobriu. Um chifre? E a primeira composição veio com que idade? Eu fiz com 12 anos. 12 anos. Primeira composição. Peguei os acordes que eu tinha aprendido lá nas aulas de violão que eu tinha ganhado, né? E eu sempre escrevi muito. Boa de redação. A galera do... Não, eu escrevia coisa de namoradinho. De redação mesmo na época lá não era muito boa, não. Eu ficava escrevendo só as coisas de namoradinho mesmo. Ah, praticou. Eu sou muito precoce com esses negócios de amor, assim. E aí... Eu peguei... As meninas da minha idade sempre tinham um caderninho. Eu tinha 10 caderninhos escritos. Aí eu peguei uma letra... Eu tava chateada com o namoradinho lá, acordei pra escola e peguei uma letra minha, sentei na cama e comecei a tocar os acordes. Isso é coisa de gente apaixonada, acordar sofrendo. Não, com 12 anos. Imagina sofrendo com 12 anos, morrendo lá. Meu Deus. E aí fiz a minha herança. E eu não lembro dele que gravou. Minha herança. Faz uma capelinha. Vai, senta aqui do meu lado. Me deixa te olhar e sentir o seu cheiro pra me renovar. Fale do que você quiser, eu quero ouvir sua voz. Fale do mundo, dos seus planos. Me fale de nós. Ela até começa com 12 anos. Seis horas da manhã. Que era o horário que a gente acordava pra ir pra escola. Era seis horas da manhã, né? Ninguém imagina, né? Foi exatamente isso. Por trás de uma música dessa, o que é que fez nascer essa letra, né? Como até você voltar. Você sabia que essa música que teve muito sucesso, continua fazendo com a Henrique Juliano? É da Marília? Conta pra gente a história dessa música, Marília. Essa história aí já é mais de cachaça, assim. Sentou eu e o Tula, né? Como sempre. Meu irmão. Um parceirão, sempre. E aí a gente sentou e falou assim, vamos tomar uma hoje? Vamos. Compramos lá uma caixinha de cerveja. Inclusive foi a primeira música que a gente fez, só nós duas, assim. Vamos tomar uma caixa de cerveja? Bom, mas a gente começou a conversar. É barato demais fazer uma música, gente. Dois latinhas. Vai nessa. Dois latinhas, você tá esquecendo dos chifres. Aí, cara, eu quero ver quem que vai pagar por isso. E aí, a gente começou a conversar e ele tava meio assim, com a ex dele. Não lembro se ele tinha terminado. E eu também tava meio assim, por causa de um ex meu. E aí, a gente começou a não falar e a música começou a surgir. Aquele negócio aqui sentado nessa mesa, só no copo de cerveja. Saiu o que saiu. Na brincadeira. Deu certo, foi. A gente, as nossas melhores, assim, as nossas melhores composições. E sempre o que dá mais certo, a gente faz assim. E eu e o Tula, a gente deu muito certo, eu acredito, porque a gente sempre... A gente nunca levou a composição como profissional. Ah, sim. É uma coisa que eu não consigo colocar na cabeça. Você consegue explicar? Seu tom? Não. Não dá pra explicar, não. Não se faz uma composição. Mas. Eu acho que não. Eu acredito que não. Hoje em dia, assim, a galera tá sendo muito aceita, né, e tal. Muita gente, o mercado não tá tão, o mercado não tá tão rígido, assim, sabe? Mas, eu acho que não, eu não acredito, não, que se faça um compositor. Eu não acredito que se faça um cantor. Até porque você senta e a música vem. Arte é arte, né? Eu acho que arte, toda arte é dom. E é. Você seguiu dos doze escrevendo, aí você passou sua adolescência também assim, né? Escrevendo, cantando. Assim, eu escrevi com os doze, com os doze, e dei uma parada, entendeu? Porque eu não conhecia ninguém, e aí, tipo, a galerinha do colégio, eu fiz algumas, fiz umas cinco músicas. Inclusive, tem outra na internet, que eu gravei até com os amigos meus agora, que também é dessa época. Eu vou levando a minha. Gravei quando eu estava morando, que eu estava bem antiga também. Deve ter feito com 13 anos de idade. Até eu conhecer o escritório, para me colocar junto com os artistas, entendeu? Me misturar com outros compositores, porque eu era de um jeito que não podia chegar perto de ninguém, que eu tremia. Olha só. E além disso, eu era muito chata com as minhas músicas, entendeu? O Tchula até brinca e conta para todo mundo, que eu era enjoada com as músicas, assim. Escrevia e guardava. Quando alguém falava, não, deixa eu mostrar essa música para alguém, não, você não vai mexer na minha música, não. Olha só. Já nasceu. Gozinha. Prontinha. Olha só. Mas aí até alguém me apresentar, me levar e tal. E eu me sentia à vontade, porque eu demorou um pouquinho a minha primeira parada. Para você, assim, dentro da marquilha, foi rápido. Porque tem artista que tem 16 anos, já de jato, que estão aí tentando há um tempão, agora que deu o tempo. Estava ali com um tempão, assim, e a gente acha que é rápido, mas na verdade, quando você acompanha a história do artista, do árvore costas, aí você consegue ver que é um tempo, é um período. Para você, tem meses, gente, que lançaram a Maria como cantora. Como compositora, a coisa já estava andando, né, Maria? É, a gente tem muito tempo que a gente está lutando aí. Como cantora? Por trás, né? Rápido, né? É, como cantora, graças a Deus, deu certo. A gente estava trabalhando certinho, sabe? Conseguindo atingir o público que eu queria atingir. Estou sendo muito eu, eu acho que é por isso que foi rápido, assim. Você não abre mão do seu jeito, né, Maria? Eu acompanho ela nas redes sociais, vejo os vídeos, vejo. Até a gravação do seu DVD, que eu pude ver alguns vídeos, eu vi que é você mesmo, Maria. Total, total, tudo. Quando você mostra a sua verdade, eu acho que é mais fácil você fazer o trabalho melhor. É porque o acesso sente você mais perto. Sim. Então, por isso, fica mais fácil te admirar. Porque você, às vezes a pessoa pensa que você vai ser admirado, porque você está num pedestal aqui em cima, aqui, ó. Mas não, fica difícil te enxergar daqui. Se eu colocar aqui, ó, pronto, você está de frente a mim e acabou. Você, quando você acha que você dá conta de pensar assim, manter essa proximidade com as pessoas? As pessoas, quando gostam de um artista, elas gostam mesmo, elas querem você para elas. Daqui a três anos, como é que você enxerga a sua carreira? Do embalo que está indo, se as pessoas continuaram a inventar. Eu gosto muito disso, querido? Eu acho que, às vezes, vai ser até um pouco difícil, mas eu gosto demais. Tem muita gente que chega e fala, mas, Leandro, daqui a um tempo você não dá conta e tal. Chega a me dar uma tristeza quando alguém fala isso, sabe? O Leonardo consegue, né? O Leonardo é um super artista, é uma das pessoas mais simples. Uma pessoa se seguir. Um seu assim. Um artista se seguir. Sim. Muito tranquilo, né? Demais. Quantos sucessos tem da Marília Mendonça hoje nas paradas? Não sei. Pouca coisa. Tem pouca coisa. É com ela que eu estou do Cristiana Aújo. O que é a perda do Cristiano para você? Você fez essa música e gravou. E aí as coisas tomaram uma proporção muito grande com ele. Ele foi numa hora muito... Ele estava muito bem. Ficou uma música sua. Melhor hora da vida dele. E aí? Como é que ficou a Marília Mendonça? Tem uma proximidade. O artista grava sua música. Eles acabam se aproximando, né? Tem que falar, não. Ficou para a escola, né? Uma memória. De um jeito que, assim, como a minha música ter carregado, assim, essa... Não sei o que falar. Não sei. O Cris abriu uma porta muito grande para você, né? Tem gravado a sua música. Lógico que se você não tivesse talento, você não teria andado também como um outro. O artista é grande, né? É, ele acreditou. Ele sempre acreditou no nosso trabalho. A gente, no meio do Tula, a gente já teve alguns desavenços e tal. Mas ele sempre, ele nunca deixou de acreditar nas nossas composições e ter vontade de gravar no trabalho que é vídeo. Eu tenho umas seis músicas nossas que eu também. Então, ele sempre acreditou. Quando você vai cantar, você, às vezes, dá um espetáculo para a produtora também? Você gosta desse lado? Não. Só cantar. Vamos lá escrever. Deixa eu chamar o Tula. Agora aqui com a gente, o Tula, um grande companheiro da Marília. Ela fala dele com um carinho tão grande. Tula, prazer te conhecer, cara. Eu sou fã, admiro demais o seu trabalho. Estou feliz de estar aqui com vocês. Ficou vergonha também que está aqui com vocês. Muita vergonha. Como é que é essa relação de vocês? É bonito. A gente vê a TNT, a ser cuidando dela. Está sempre olhando para vocês quando a gente está falando, está conversando. A gente brinca muito que quando eu morrer, eu vou diria tipo, sei lá, né? Eu também. Aqui a divisão de descontar pegada é... Passam coisas boas, mas passam no outro caso também. É. Mas mais coisa boa que eu mostro, tá, gente? Eu vou falar por ele, porque senão eu vou ficar aqui em coma ruim, então. Nem começou ainda, já me laço. Tula, você é compositor. Hoje você está junto com uma artista que, além de compositor, também é cantora. Todo artista tem uma personalidade diferente. E hoje você caminha do lado dela praticamente o tempo todo. É, a gente não... Desde que as coisas começaram a dar certo para ela, a gente nunca deixou ele estar junto. Tchau, vamos comigo. O quê? Vamos comigo. Acompanhe ela. E aí você vem fazendo suporte. Como é que é a Marília? De verdade. Eu lembro que ela é um pouquinho tímida, menina e bonita. É. Mas ela brinca muito. Quem acompanha nos snets lá, sempre tentou brincando, me zoando. Colocou ela num quarto rosa lá, eu não sei qual é que foi coisa dela. Acorda de madrugada, bate, pula na cama. Pula e pula. Brinca o tempo todo, a gente está brincando o tempo todo. Mas a gente fica mais decorrido do que chorando, assim. Mas tem os momentos. E quando está chorando, assim, acho que na maioria dos momentos que a gente viveu, quando a gente está chorando é de felicidade ou porque a gente está muito bêbido. Num show do Henrique Juliano, ouvindo as nossas músicas sendo cantadas pelo povo. Todo mundo. Toda vez a gente faz um show. Sempre no mesmo momento a gente chorar. Na hora que canta, cuida bem dela, a gente já olha assim, pô, até aquele momento. Agora é a hora que a gente chora. Olha aquele jipe que nós comemos. Agora é a hora que a gente chora, entendeu? Legal. Vamos mostrar para o pessoal. As músicas que vocês fizeram juntos estão fazendo o maior sucesso. Bora fazer a papelinha. Vai fazer a segunda, Tchula? Eu posso tentar, mas não sei lá. Até você voltar, você vai para o pessoal. Bora fazer. Tchula? Te cloro sempre cheio, coração vazio. Tão me tomando cá solitário e frio. Vai ser difícil me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que imitido. Acreditar o amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar essa vida bandida. Até você voltar É uma menina emocionada Mas a gente nunca deixou também Sobrar com esse momento De ver a música É uma surpresa Mas Deixar de ser Um momento que a gente manter o pé no chão E continuar Buscar outra música que vai Tornar um sucesso também O que mais vocês fizeram? O que mais vocês fizeram? Falou da Foi ela que pegou Na minha mão Quando você soltou Foi ela que me Aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você Deixou Foi ela que me ajudou A levantar Quando eu caí Foi ela que enxugou As minhas lágrimas Me fez sorrir Ela me aceitou Do jeito que eu sou Que é com ela Que é com ela que eu estou Que é a história dessa música Eu posso falar? Deixa eu postar É a esposa do tela aí Não, eu gosto da história da música Não vai contar? Não É artista mesmo Só posso falar uma coisa A primeira pessoa A primeira pessoa que eu fiz essa música Eu fiz a Folgado Imagina Folgado, gente Que música boa Mas as letras da Marília São polêmicas Olha só essa música Faz muito alto Boa Folgado Mas então É que eu chamei você De namorado Imagina Se a gente Tivesse casado Deus me limitava Nada que eu ia entrar Dá uma reprinha Só de imaginar É Suas letras são Fortes assim Ao mesmo tempo Que as pessoas Concordam Mexem muito Gente que fica instigada A ouvir suas músicas Tá falando de sentimento louco Você fez sozinha Ou fez com o Tiola Com o Tiola Sentimento louco Jula e Alcio de Carvalho Nosso parceiro Vamos lá Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Eu sei que é errado E quem vai entender Você é casado Eu não quero perder Eu sei que tá com ela Mas amo você Você e ela Não tem nada a ver Sou mais eu e você Aí virou polêmica Todo mundo bravo Que música é essa? Que música é essa? Eu vi um dia Os fãs da Marília O fã clube no Facebook Tava o maior bafafá De repente Veio Infiel Você veio Infiel Que é uma música Não sei se você pensou nisso Marília Mas é uma música Que eu achei muito parecida Com a Marrom Com o jeito De cantar É Infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar Infiel Quer dizer que a menina que disse Que não gostava de música sertaneja Está plantando hoje Ou que lá na frente Muita gente vai chamar de modão Modão Como é que diz? Eu sou pessoa Modão derramado Modão clássico Que legal Tomara, né? Legal, cara Estamos trabalhando com isso Eu não entendo Eu estou acreditando em você, Marília Muito Por mais que você faça Com muito gosto Com muito prazer E pra você Isso seja muito natural O Chula te acompanha E vê que realmente O talento que faz O Brasil tem que acreditar em você Graças a Deus E a resposta Solta aí Esse talento Gente Todas essas músicas Que eu estou pedindo pra ela Cantar aqui Estão no DVD dela Saiu, né, Marília? Saiu Boa coisa boa É o primeiro DVD Tem um CD e um DVD, né? Isso No primeiro CD O que que teve mais destaque? No primeiro a gente fez um EP, né? E aí foi Foram Alô, Porteiro E É o Sentimento Louco Sentimento Louco O primeiro Já veio tudo assim? É Olha só Você já teve um cupido gari? Vixi O meu cupido Ele é gari, né? Mostra pra pessoal Esse seu bom humor Vending Girl Esse aqui não é minha, não Não? Esse aqui é dos parceiros meus Lá do Nordeste Mas eu tô cara, hein? Eu sei tocar minhas músicas O meu cupido é gari Só me traz lixo Lixo, lixo Você é prova de lixo Lixo, lixo Você é prova de lixo Esse cupido é cego Tá demitido Não aponta não Não aponta não Parou, cupido Corta Corta Foi, não foi não Como faz com ela? Você acha que uma mulher Realmente aceita essa condição? Saber que o cara Ficou com outra Não, não quer saber Se ficou, não Quer saber se você faz com ela Do jeito que você faz com ela E eu não sei se é porque Eu tenho uma cabeça Muito masculina Assim Nessa parte, sabe? De As meninas A Mayara Da Mayara e Maraíza Fala assim Pra mim Marília Você pra nascer homem Faltou você gostar de mulher Você pra nascer homem Entendeu? Você é um homem Que gosta de homem Não é possível um negócio desse Porque sua cabeça Não dá pra entender Eu penso nisso Quando eu ouvi essa música Foi feita por mulher também Mas assim Ela mesma falou Falou Cara Eu nem acredito Que eu fiz essa música Porque eu não ia pensar nisso não Veio Então Veio Então E assim Acho até que aconteceu com ela Não sei Ela é compositora da música A música bonita Mas quando eu escutei Falei Se vocês não forem gravar essa música Ela fez com a Paula Matos Que eu vou gravar essa música Porque eu penso demais nisso Claro que eu penso Tem muita verdade Porque se não for igual Não vai esquecer Entendeu? Se não for melhor ou igual Não vai esquecer Já era Fazer uma pergunta Que eu acho que você me responde Bastante franqueira Você acha que rola Um pouco de hipocrisia De falar a verdade Especialmente quando mulher Vai falar Por que mulher não pode beber Não pode trair Não pode trair Mas é medo Entendeu? Se eu fosse me abater Com as coisas que eu escuto Que você tem visto no Instagram Igual você falou O que eu ia ser? Entendeu? Ter parado Se eu fosse me abater Com tudo que eu escuto Do jeito que eu me comporto Do que eu falo Do que eu bebo Da minha forma física De como eu me visto Eu ia parar Na verdade Talento não tem nada a ver com isso Talento é o que você entrega para o mundo É isso que eu estou tentando mostrar Para as pessoas É isso que a gente já entendeu isso Hoje temos Hoje somos só metade Infiel Acabou com a gente Que a mão para você Sentimento louco E esse cara aqui do lado Eu gostei muito dessa música Você gosta? É sua também Tua? Tudo bem Pronto? É nossa Olha Já estou conhecendo Já Você sabe Quer um pedacinho? Eu quero Bora ver se você tocar essa Esse cara aqui do lado Quer saber os meus segredos Mas não vou cair outra vez Se eu já sei que no final é sempre igual Ele vai fazer o que você já fez Tchula, você tem quantos anos que você acompanha? Muitos anos que eu ouço falar de você Começou a dar certo Eu vejo o seu nome no playlist das rádios Começou a dar certo de uns 4 anos para cá 3, 2, 1 Mas eu componho Eu dou sorte para ele Graçinha do outro Eu componho muito Deu um grande abraço Deu um princípio E aí a minha primeira música Até postei ela Acho que foi ontem Primeira música no nível nacional Tinha gravado outra música Cristiano Naquele DVD dele Na Atlanta Que ele fez aqui em Goiânia E de lá pra cá Como? Porque ela não saiu em controlar Porque você está inclusive com o Marcelo Junto do Marcelo Vou estragar tudo aqui Tchula, você está mais tempo que a Marília Vendo aí as coisas que eu achava Qual é a sua opinião do trabalho da Marília? O respeito dela Esquece que ela está aqui Quero a sua opinião como profissional Tanto para candidar Quanto para cumprir Tem alguma Outra expectação Como é que você imagina a família da Marília De 5 anos? Muito sólida Para mim Ela continua Desde o jeito que Ela vem Presumando a carreira dela Como compositora Principalmente como cantora Esse carisma que ela tem A presença de palco Originalidade Tudo Personalidade Ela tem tudo Ela está ali Muitos anos No top 5 Melhor cantor Sabe por que eu fiz essa pergunta? Para a gente ver isso daqui dos anos E falar Só uma grande Eu sabia O Tchula sabia? Olha que legal A gente já bota muito Tchula falando Tchula é meu amuleto Eu estou achando que é também Bom, 4 e 15 é uma música É sua? É a minha Eu acho que toda mulher tem vontade De falar isso para o ex Mulher é um bisbinho gatil Tchula Qual que é o seu signo? Você acredita nessas coisas ou não? Nossa, eu sabia Eu não sabia Que é Bora fazer um pedacinho? Bora Olha o que você fez Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Eu com sua certeza Por qualquer talvez Te perdoar Não quer dizer que eu vou voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor Hoje é só mais um ex Nunca deu certo de me tirar um bom pra três Se foi tão bom porque eu não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Pra gente fechar aqui Vou pedir pra você fazer Você ganha uma bunda lenta, Cristiano? Pra mim, no momento, é uma das melhores Dicas, só ela me lascando Pode ir Não sei tocar Ah, não Então canta sem tocar Tocando sem tocar É Tchula é meu amuleto Era pra eu lembrar, né? Tchula é nosso também Tchula é meu amuleto Tchula é meu amuleto Esse é meu amuleto Eu não consigo Abaixa o som Engraçado, quando a gente vê essa música A gente vê essa música Eu falei Eu tava falando Abaixa o som E a música de corno aí Era a minha música Eu ia te perguntar Mas e aí? E aí? A música de corno aí Eu queria falar sobre mim Tipo, as minhas músicas É porque eu não gosto De ficar me ouvindo Entendeu? Por quê, né? Eu acho que eu tô ouvindo a guia Não era Foi Eu tava ouvindo a guia Ela falou Não, abaixa aí Ouve só pra você Eu tenho o costume De ouvir as guias no carro Eu fico Eu não aguento ouvir as músicas Namorando a música Depois que faz Tipo, mas guia de música Não sei se você tem acesso Você já conviveu Um pouquinho com compositor Ou já ouviu algum guia É um trem esquisito A Marília tem razão Guia de música Não tá nem pronto Mas na voz dela Que a sua foiceia Ela já vem pronta Gente, a receita da Marília Mendonça Deu tão certo Que acabou virando um projeto Super bacana Junto com a Mayara e a Maraíza Olha só A festa das patroas É um projeto Muito, muito top Marília, me conta desse projeto Conta pro pessoal A minha amizade com as meninas Já é de muito tempo As barreiritas, né? Sim, eu considero Eu vejo, ouço as meninas Campeando pra mim Me lembro muito Já é de muito tempo Desde o começo da carreira delas E quando eu nem tava pensando Em começar a encarrar Entendeu? A gente começou compondo No dia do seu casamento É... Do começo da carreira que eu falo A carreira assim Valendo mesmo Que o povo começou a ver A partir de no dia do seu casamento E assim Nos nossos primeiros encontros A gente já deu muito certo Entendeu? E rir A gente é muito igual É... O nosso objetivo é igual A gente se parece na forma de pensar Na forma de... De agir É... Então, isso era um sonho Elas eram de um escritório Eu era de outro Mas isso era um sonho nosso A gente sentava Às vezes E ficava conversando Nossa Imagina a gente cantando por aí Imagina E se não der certo A gente encontrasse Um show assim Que legal Que ia ser A gente subir no palco Uma da outra E ia ser tão massa Tipo... Era uma coisa distante E aí Uma pessoa da mente Brilhante Maravilhosa Toninho Teve essa ideia Entendeu? Elas foram pro escritório Fiquei muito feliz Com a vida delas pro escritório Assim Tem dado muito certo As duas juntas As três juntas Assim Indo Na mesma proporção Assim, sabe? E uma vai pra um caminho Outra vai pra outra Mas na mesma proporção Sabe? Não tem sentimento de inveja Não tem... É tudo amizade demais Bacana Raro isso E uma se ajudando Então É... Primeiro eu achei legal Por esse ponto E... Segundo eu achei legal Demais Eu acho legal Esse projeto Porque Vai mostrar mais A nossa força Entendeu? Não é Um menino no palco São dois São três E são três Que tem a mesma cabeça Entendeu? Não são três barbas Não Entendeu? São três Mulheres Pra mostrar o talento Pra mostrar o talento Mesmo E pra mostrar O que a gente é Entendeu? E o que é A mulher hoje A gente quer fazer uma coisa Pra mulher Hoje se sentir à vontade E não se sentir reprimida Porque às vezes A própria Às vezes Eu vejo algumas mulheres Comentando sobre as minhas músicas Inclusive aqueles comentários idiotas É de mulher É de mulher E eu vejo assim Cara O machismo Partindo de mulher É Tão forte Assim Porque Os próprios homens Não estão preocupados com isso Entendeu? Ninguém veio criticar A minha música Pra mim Falar que você Não sei o que Você não pode fazer isso Agora uma mulher Mulher se preocupar com isso É porque Ainda está muito reprimida A gente quer que ela se solte A gente quer que ela se solte A vontade de fazer igual De falar igual De botar pra fora E não tem coragem Eu vi alguém que foi lá e fez Então eu tenho que lutar contra Porque senão Vai acabar contando mais coisa Sobre mim Mas assim É uma festa pras mulheres O meu objetivo Eu pensando em mercado Eu sempre pensei em atingir as mulheres primeiro Primeiro que é a minha classe Sim, claro E segundo que Pensando em negócios É a mulher que leva um pro show Claro Não tem show só de homem Mulher que aprende a letra Mulher que escuta a música Mulher que aprende a letra Mulher que fala Amor, olha essa música aqui Entendeu? Então esse é o nosso objetivo E a festa das patroas É pras mulheres Marisa Mendonça e Maela Maraíza Isso Vou mostrar mais uma vez pra você Que vai ter no Brasil inteiro Esse é um presente que eu ganhei Gente Um CD que tem Música das Meninas aqui Das três Gostei muito também Já bati um papo com a Maela Maraíza São duas joias assim Acho que vocês vieram pra mudar mesmo a música Dar um rumo novo pra música Pra mim, nesse momento Tá muito, muito gostoso mesmo De tanto trabalhar Quanto curtir Henrique Juliano Daneto Cristiano Você Maela Maraíza É o work show Segura Marília, quero agradecer você demais Muito obrigada Eu ter vindo aqui Estou muito feliz Ver a gente Você também Obrigado A gente tá tímida Tá tímida A gente tá meio meirinho Como eu disse Quando vocês chegaram Pegou de surpresa Então Bom é assim Aqui a gente faz de forma mais espontânea Do jeito que as pessoas gostariam de te ver E saber mais de você Fiquei feliz de ver que aquela voz forte Aquelas letras tão maduras São de uma menina Apesar de tímida Chegou tímida A gente olhando pra baixo Assim eu brincando aqui com ela Muito bom saber que tem alguém Uma alma assim no mercado Que às vezes é tão Não tem nem palavras Fechado Fechado demais E é um pessoal Que às vezes tem um ego danado Você chegou aqui numa boa Do seu jeito E eu sou assim mesmo E pronto acabou Eu vou me vestir assim Eu vou falar assim Pô louca de tudo Senta nós Gente Mas eu amo Muito normal Não passa a ser também Não é Tio? Não sei não é mal demais não Acho que ela tem que ser ela mesmo Pode não Você tava falando Eu acho que eu entendi Acho que eu entendi E o recado Tô pensando aqui Ela falou muito normal Não faz sucesso não Por que que ela tava chamando? Não, imagina O que que é isso? Deixa eu agradecer aqui pessoal Califórnia Estúdio Agradecer a Clasinha Que me ajuda sempre A nossa equipe toda aqui O Marco André O Ed O Henrique também Todo mundo O Gato Todo mundo Toda a nossa equipe aqui Pessoal que esqueci o nome Coisa feia Pessoal que chula Obrigada A gente chama ele de chula Mas ele é meio xará É a Juliana Fica ligado Que vem mais novidade por aí E hoje a gente falou Com a Marília Mendonça Valeu Marília Obrigada gente Obrigada Não é uma desculpa Que eu não quero te provocar Desculpei mais um ano E tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Não tem hora de ir embora Hoje ele vai brincar O homem deve estar feliz E achando que ganhou De nada Acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás Mas com outro intenção Tá sem casa, sem rumo E você é a única opção E agora será que aguenta A barra sozinha Sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Muitas balas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa conversão Por amor Você viu pra me machucar Na salmão Você agora vai brigar Tô traidor Faça esse favor E eu Eu quero ver você morar Num hotel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E eu Agora ela vai fazer O meu papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar E é infiel